que ajuda bastante no engajamento do vídeo, pegou até aqui é porque curte esse tipo de conteúdo, se ainda não é inscrito, puder também dar essa ajuda para a gente aí se inscrevendo no canal, acione também o sino das notificações, porque assim toda vez que a gente postar um vídeo novo, você será notificado na mesma hora aí no seu aparelho, e rapaz, dá uma olhadinha aqui no mercado, gente, assim, pode não ser culpa 100% do governo, pode ser culpa do clima, também não sei, posso dizer isso, mas se fosse no governo Bolsonaro, era 100% Bolsonaro a culpado, muitos se falam aí que é culpa, muitos se falam não, a mídia esquerdista fala que é culpa do clima, pacote de arroz a 60 reais, cara, em Mato Grosso, tem arroz sendo vendido a 60 reais, o pacote de 5kg, gente, tem pessoas que não ganham isso por dia, tem gente que não ganha 60 reais por dia, e o pacote, tem gente não, não sei, não fiz o cálculo aí, quanto que dá um salário mínimo durante o mês, quantos reais que dá por dia, mas é, não chega a dar isso aí por dia não, com certeza não chega a dar, e tem lugar que o pacote de arroz está a esse preço, a promessa era de picanha, e o povo não está conseguindo comer arroz, o povo não está conseguindo comer arroz, porque o cara colocou imposto em tudo quanto é lugar, e na hora, na hora, agora, a hora de tirar o imposto do arroz, isso que é porque o trem está muito caro, para dar aquela segurada equilibrada, para depois voltar, né, quando, sei lá, não sei, mano, não sei se é climático, mas vamos supor que seja, não tem para onde ele jogar o imposto, porque ele já levou tudo, já subiu tudo, ó, agora, não, durante o período aí, digamos que é por causa disso, vamos jogar o imposto um pouquinho aqui na frete de alguma coisa, vamos jogar na bebida, mas não tem para onde mais jogar, já aumentou tudo, né, agora eu quero ver o pessoal que fez o L, né, porque antes era tudo culpa do Bolsonaro, agora, agora, é culpa do Lula, né, gente, não adianta falar que não é que o governo tem alguma coisa para fazer, e não está fazendo nada para dar uma melhorada nisso daí, infelizmente, é o que temos, e a tendência, gente, é piorar, né, a tendência é falar igual a gíria, que é o bagulho ficar mais louco do que já está, né, infelizmente.